Não sei. Calver. Deixa calver. Vamos lá, maestro, vamos ver. Pé, 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 pé. O que é isso? Rapaz, rapaz, nem começou? Calma. Maestro, sua vez, maestro. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer o igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Não deu, não deu. Muito obrigado. Sai por lá e recebe 20 reais. Pode sair por lá. Muito obrigado.